Viciado em holofotes, Caio, eu tenho uma história que desde cedo Tenho uma história de desde cedo ser acometido de pessoas ao meu redor Me tratando como alguém especial, é o contrário dessa garota Aí ele bota entre parênteses Ele é aquele famoso, mamãe passou açúcar nininho É tipo, só que ele é alguém especial, ele é pastor também E daí? É porque aí o pessoal puxa saco de pastor na comunidade dele Não, não é só isso E o açúcar hein? Pastor, a maioria dos pastores que são carismáticos são grandes sedutores Também Então a coisa não fica neutra Só porque você virou pastor Se você já é um ente sedutor Seja deliberadamente ou seja só por via Das suas características e da sua personalidade Da sua atitude e da sua determinação e da sua coragem de ser Independentemente de você querer ou não querer Buscar ou não buscar Você será uma pessoa sedutora mesmo não buscando ser É diferente daqueles que planejam ser sedutor Aí nessas pessoas isso viram um instrumento de persuasão Agora tem gente que não, que nunca nem pensou no assunto Mas já nasceu assim Foi descobrir depois de muito tempo Outros o fizeram perceber E aí nesse caso cabe ao indivíduo não utilizar aquilo de maneira deliberada Porque senão se transforma em manipulação perversa da vidinha do próximo Ninguém tem culpa de ter uma personalidade impressionante Mas você passa a ter culpa se você usar a sua personalidade impressionante Para seduzir pessoas na direção dos seus objetivos Desde então, Caio, e até hoje me sinto dependente dessa sensação De ser bajulado Isso vicia Poucas coisas viciam tanto quanto isso É a síndrome de Satanás É a síndrome de Lúcifer O cara quer ver um incenso subindo assim Subindo assim Sobe do saco pra cima Isso aí Isso aí é o diabo, cara É melhor ficar viciado em heroína Do que ficar viciado em narcisina Narcisina Que é uma substância muito demora Narcisina Narcisina Nem o diabo aguentou com a narcisina Narcisina Sabe Deram pra ele uma meia ruana Ele falou Ah Não, não, não Isso aí é bobagem de menino Transforma em pirulito Cocaína Ele disse Eu não preciso Eu sou o pai do excitamento Sei, cara Metanfetamina Ele diz Ah Me dá um sono Quando eu tomo Heroína Heroína não é coisa de covardina É que precisa tomar heroína Só os covardinos deste mundo Mas tem uma ali que eu nunca vi Olha, é a minha cara Ai, a tua cara é A minha cara tá na embalagem dela Tá na embalagem, é a minha cara E olha, fala comigo Esse produto é interessante Esse é Ah Já vem com o espelho Vai Narciso Produzido em Hell Vai Narciso Chamado Narcisina Eu quero tudo E pronto Não conseguiu parar até hoje Não conseguiu parar até hoje Tomando Narcisina Não larga Narcisina Não larga Ele só vai largar no lago de fogo Que arde com enxofre Ele vai ficar curado da narcisina Até lá ele não para É só lago de enxofrina De enxofrina Pra matar a narcisina Do bicho Então, meu amigo Claro que vicia Entre lá no meu portal Escreva Megalomania Narcisismo Soberba Arrogância Culto de si mesmo Síndrome de Lúcifer Tem milhares de coisas pra você No meu site Praticamente foi feito pra você Ok? Megalomania Tem quantos? 35 Mas pode botar aí Narcisismo Narciso Narcisismo Pode ser Narcisismo É Tem tudo Tudo que você quiser tem lá E vai te ajudar, meu filho Agora, tome logo providências de caráter a respeito Porque isso te acaba Paulo diz Que o cara não deve ser ordenado Pastor, mentor, presbítero Mestre de um lugar Muito novo Pra que ele não sofra de narcisina Pra ele não ficar viciado em narcisina Narcisina E em geral você pega esses garotos Que nunca sofreram Sim, nunca sofreram Porque o antídoto contra a narcisina é sofrimento É verdade É fraqueza É espinho na carne Paulo foi ao terceiro céu quando voltou cheio de narcisina Viu coisas inefáveis Que não é lícito aos homens Narrarem Narrarem Ou referirem Voltou cheio de narcisina 104 narcisismos Vai lá E aí Aí O que aconteceu Foi que Jesus botou um espinho na bunda do bicho Toda vez que ele sentasse e virasse Aí dá um Ai 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 Pra quem é senhor Aí Jesus disse Por causa da narcisina Porque o meu poder mesmo Só se aperfeiçoa na fraqueza Na narcisina Todo mundo vira diabo Paulo Até tu É, cara Vai te endiabrar O antídoto para narcisina é o ciferrina É o ciferrina natural É o quebrantamento natural E é a consciência de si É a desembabacação que só o Espírito Santo produz Quando faz você se enxergar e você vê Que a cura da narcisina é a percepção da bostina em mim Entendi É a bostina que nos salva da narcisina Através do simancol Do simancol Que é o compreviso Isso Que não tem nada a ver com o simonal O mamãe passou o açúcar em mim Não tem Era o simonal que dizia isso? Eu acho que sim Era sim Era o simonal 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 Aí toma o simancol Simancol O simonal Pra ficar livre da narcisina Salvo pela bostina Isso Tudo isso pelo laboratório Euto É Vamos lá, Bruno Alguns amigos me... Terminando aqui a fala dele Alguns amigos que me conhecem desde cedo na igreja já não me levam a sério Claro Ele perdeu a credibilidade É um cara um pavão Não sei se existe mais uma solução ou algo que possa me fazer mudar Ah, cacete, olha Cacete, meu filho Cacete é bom, cara Segure disso hoje aqui Porque o pau vem sobre ti Jesus, eu quero pedir Que tu deus a esse moço A consciência de que ele é um bosta Isso Um bosta mesmo Um bosta Um gusano Uma merdinha de nada Um cocô Refugado por Jacó Uma porcaria Ajuda-o a ver a porcaria que ele é A se quebrantar A ser só gente A gostar de ser gente Para que o teu poder se aperfeiçoe na fraqueza dele Para que ele seja salvo do cacete Que inevitavelmente virá sobre todo arrogante Todo arrogante conhecerá o setro da tua majestade Em nome de Jesus Vamos lá Aí ele fica preocupado que ele não consegue mudar isso Não chega Já depois dos 30 anos Já deu Meu filho, vai lá agora É dever de casa, é contigo Meu site é uma biblioteca imensa para você ler Ele, sozinho, na palma da tua mão Ajude-se, meu filho Tá bom? VNVTV O canal é você VNVTV VNVTV Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto